Boviso Pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha Pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha Pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula sem parar Pula, pula, pipoquinha pra crescer e estourar